Olá, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo e faço parte do Instituto de Psicologia Eteria, juntamente com um grupo de psicólogos, onde eu vou falar sobre a ansiedade. A ansiedade é uma sensação natural de cada organismo e ela precisa acontecer porque ela nos ajuda a sair de situações que nos envolvam em riscos eminentes. Por exemplo, você está atravessando a rua, o carro buzina, ou você acelera o passo ou atrasa o passo, para que o carro passe e não aconteça nenhum acidente e você fica em segurança. Passado aquele evento, aquela situação, as coisas voltam ao normal e você continua o seu caminho e segue a sua vida. Essa é uma ansiedade natural, saudável até e necessária para o ser humano. Mas quando a ansiedade não é uma questão mais saudável, quando ela nos prejudica, é quando não existe nenhum evento estressor, é quando não existe nenhuma situação que nos cause algum medo, alguma angústia e a gente já está ali com aquela preocupação que vai acontecer sempre algo negativo ou algo assim que vai nos prejudicar de forma grave. Dessa forma, a gente pode denominar que é uma ansiedade patológica e precisa ser avaliada pelo médico ou por um profissional especialista como psiquiatra ou psicólogo para poder tratar dessa questão para não ter mais prejuízos na saúde mental. Robert, um pesquisador, ele foi pesquisar por que as zebras não tinham úlceras. A zebra é o principal prato do leão e o leão seu predador natural. Passado ali a caça, quando o leão levava vantagem, claro, as zebras voltavam depois a pastar de forma natural como se não tivesse acontecido aquela caça ali. Aí, Robert perguntou, mas se as zebras ficassem sempre preocupadas que o leão viria voltar no outro dia, elas não iam pastar, muito menos iam beber água, iam ficar muito estressadas e não conseguir atingir o seu ciclo. Muitas das zebras, elas não são caçadas pelos leões, sobrevivem até a sua morte natural. Dessa forma, trazendo essa linguagem para a nossa realidade, muitas vezes a ansiedade é assim. Ela nos prejudica de maneira que o evento estressor não aconteceu e a gente já fica ali produzindo pensamentos, emoções, aqueles sintomas tanto físicos como psicológicos. Os físicos como reações intestinais, as mãos suam, batimentos cardíacos acelerados, dentre outros. E também, às vezes, a evitação da gente se comportar, por exemplo, aí eu não vou sair de casa porque pode acontecer algum mal comigo ali. E, às vezes, é uma situação que nunca poderá acontecer. Então, nós vamos dividir aqui na ansiedade boa e na ansiedade ruim. Ansiedade boa é aquela que realmente, quando acontece algo que nos aflige, nos atinge uma situação desconfortável, a gente precisa se comportar para que possamos resolver aquela questão. E a ansiedade ruim é aquela que não existe evento nenhum que aconteceu e a gente já está sofrendo, como se dizem por aí, por antecipação. Procure ajuda, procure um tratamento adequado, caso você estiver passando por uma situação de ansiedade que não seja saudável, a ansiedade patológica, ok? Esse é um recado aí do Instituto de Psicologia Etérea. Um abraço a todos e continue aí seguindo a gente nas redes sociais. Até outro episódio.